Música Esse projeto Flautistas da ProArte começou há 26 anos pela Tina Pereira, uma super professora aqui do Seminário de Música ProArte, que trouxe essa ideia, curiosamente, da Áustria, de onde ela estudava, de utilizar o repertório local para o desenvolvimento da educação musical. E essa orquestra foi se desenvolvendo muito com arranjos cada vez mais complexos. A gente está coroando esse projeto com esse CD festejo, que representa toda essa trajetória de musicalizar através da utilização da música popular brasileira. A cada ano é escolhido um compositor brasileiro que será homenageado. Após essa escolha, é feita então uma escolha do repertório, que é enviado para vários arranjadores, como Jovino Santos Neto, Vitor Santos e Carlos Márcio. Eu fiz a produção musical do CD festejo, que é o CD de comemoração dos 25 anos do projeto. E fiz parte do grupo como violonista, fui um dos alunos do projeto há uns 12 anos atrás. E agora voltei para participar do disco. Esse é um projeto que, como homenageia um compositor a cada ano, ao longo desses 25 anos a gente gerou um material muito grande. E alguns compositores se aproximaram da essência do projeto e participaram desse disco. Então a gente teve participação do Gilberto Gil, do Egberto Desmonte, do João Bosco e do Guinga. Outros músicos parceiros também participaram, como o Carlos Malta, que é um dos arranjadores, parceiro do projeto há muito tempo. o Marcelo Caldi, o Nicolá Krasic e a Júlia Vargas. Quem quiser adquirir o CD da ProArte, pode entrar em contato pelo Facebook, e também está disponível na internet, de graça, via streaming, como o Spotify, Deezer. E também pode comprar a versão em MP3 no iTunes. Bom, é um prazer enorme poder encontrar um grupo que se dedica a isso, a essa continuidade, né, desse trabalho de levar coisas do passado, consolidando um conjunto, um elenco de figuras, de canções, de gêneros musicais. Nesse caso, então, ProArte como uma escola, né? O tempo vai, com a menina do tempo, vai, segundo o queijador do Expresso. Apenas um dos militares, a sominal do Percursor, da terra bem conseguida, de gênero, de ar e sal, de ar e sal, de ar e sal, de ar e sal. Começou a circular express E parte direto de bom sucesso